Vamos começar pelo começo? Vou contar aqui para vocês como é que nasceu, como é que surgiu essa ideia dessa viagem, como é que chegou até nesses finalmentes aqui, de estar com a mala pronta, tudo pronto para amarrar na moto e pegar a estrada. Antes eu queria te fazer duas perguntas. Você já viajou de moto? O que é uma viagem de moto? Essas duas perguntas eu me fiz também. E foram elas que fizeram despertar o interesse para querer viajar longe de moto. Eu sou motociclista há muito tempo, sempre tive moto, sempre gostei de moto, adoro moto. Todo fim de semana nós estamos na estrada, a turma está na estrada, nós vamos tomar café em algum lugar, vamos almoçar, vamos fazer uma pequena viagem, vamos para encontro de moto. Então a gente está sempre rodando. E quem me conhece sabe que eu adoro viajar. Eu adoro conhecer novos lugares, novas culturas. Desbravar, passear, é comigo mesmo. E recentemente eu tenho visto muito conteúdo de pessoas que estão aí desbravando o mundo de moto. No Brasil, América do Sul, América Latina, até o Alasca de moto, tem muita gente que está indo. E eu estou acompanhando e estou achando o máximo. A partir daí, eu falei, gente, eu acho que dá para juntar a fome com a vontade de comer. O tanto que eu gosto de andar de moto com o tanto que eu gosto de viajar. Então por que não unir essas duas coisas? E vendo esses relatos, essas aventuras, eu falei, gente, eu quero fazer isso aí. Está aí. Eu quero fazer turismo de moto. Não é me deslocar de um ponto a outro, fazer uma viagem como deslocamento. É passear de moto, é motocar dias e dias, chegar, fazer turismo, motocar, fazer turismo, depois motocar tudo de volta para casa. Daí a sementinha foi plantada, a sementinha do mototurismo. E aí eu comecei uma série de planejamentos, entender melhor sobre a questão do mototurismo, a melhor forma de se fazer determinadas viagens, questões de época, clima, todo planejamento, bagagem. Enfim, eu quero ver se é legal mesmo, igual essa galera está fazendo, ver se eu gosto, se eu me adapto a esse tipo de turismo. Ir de moto, porque a viagem de moto, ela não é só o turismo final, não é só o destino. Ela é muito mais a estrada, o percurso, do que de fato, às vezes, até o próprio destino. Então você soma essas duas coisas. A viagem em questão será uma viagem de Belo Horizonte à Foz do Iguaçu. Eu quero conhecer as cataratas, quero visitar Itaipu, vou dar um rolê lá no Paraguai para comprar as muambas lá também e trazer, o que tiver baratinho a gente traz. E quero muito fazer isso. E falei, pô, tá aí, vou fazer de moto. Até chegar nesse ponto, nesse vídeo, já teve muito planejamento e está tudo pronto, tudo organizado. Desde bagagem, roteiro, mapa, hotel, para que eu volte com uma sensação boa, uma missão cumprida, mas com aquela vontade de fazer mais, porque a minha expectativa está lá, está nas alturas, que esse novo desafio seja tão bom quanto as outras aventuras de viajar, seja de avião, de carro, alguma coisa assim. E gostando dessa aventura, ano que vem tem mais. Então acompanhe aí os próximos vídeos com esse vídeo da viagem, do que que rolou. E na volta, a gente bate esse papo, o papo de como foi, nesse mesmo lugar aqui no estúdio do Maga, para vocês ficarem sabendo aí. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.